Gente, olha para essa informação, Justiça libera 2,6 bilhões de reais e cada aposentado pode receber até 84.720 reais de valores atrasados. É exatamente isso que você ouviu, aposentados que solicitaram revisões de aposentadorias, revisões de pensões e outros benefícios, ou ainda solicitaram benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais, podem receber até 60 salários mínimos a título de valores atrasados. Isto porque a Justiça liberou 2,6 bilhões de reais em atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. O valor é para quem entrou com ação de revisão, como por exemplo, auxílio-doença, pensões. O pagamento será feito pelos tribunais de sua região. Vamos entender essa informação, viu? O Conselho da Justiça Federal liberou 2,6 bilhões de reais para o pagamento de valores atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS, esse valor, é liberado por meio dos tribunais regionais federais. Por onde tramitou o processo dos aposentados, esse valor é liberado por meio dos tribunais. Por onde tramitaram os processos de revisão, concessão e outros procedimentos judiciais referentes aos benefícios previdenciários e assistenciais que tramitaram na Justiça, no total, foram liberados mais de 3 bilhões de reais em RPVs, que são requisições de pagamento de pequeno valor às RPVs. São para beneficiários que têm montante de até 60 salários mínimos para receber de valores atrasados. Esse pagamento é referente às RPVs, às requisições de pequeno valor que foram autuadas em julho de 2024, desses 3 bilhões de reais. A maior parte, ou seja, 2,6 bilhões de reais, é para os segurados da Previdência Social, o valor mencionado de 84.720 que cada aposentado pode receber. É porque, em 2024, 60 salários mínimos equivalem a 84.720 reais. Este é o teto do valor da causa, no Juizado Especial Federal. Desde 1º de janeiro de 2024, se o valor de uma ação ultrapassar este valor, o processo deve ser tramitado por procedimento comum, ou seja, sai da esfera do Juizado Especial Federal. No entanto, é possível renunciar a valores que ultrapassem os 60 salários mínimos para poder demandar no âmbito do Juizado Especial Federal e evitar a fila dos precatórios. Isto porque, acima de 60 salários mínimos, você recebe por meio de precatórios e não por meio de RPV. Essa renúncia permite que o pagamento seja feito por RPV no prazo de até 60 dias, o que pode ser interessante em alguns casos em que o valor excedente seja pequeno, a renúncia expressa a qualquer valor excedente a 60 salários mínimos, é irrevogável. Ou seja, se você renunciar, você não pode mais voltar atrás. Por isso que vocês devem estar aí, assessorados pelos seus advogados. Como eu disse anteriormente, o valor foi liberado pelo Conselho e esse mesmo Conselho esclarece que cabe aos Tribunais Regionais Federais efetuar o pagamento e, por isso, os TRFs irão publicar um calendário próprio para depositar os recursos diretamente na conta bancária do aposentado ou do pensionista, ou ainda, esse valor pode ser depositado diretamente na conta do advogado. Isto porque, certamente, você assinou um termo permitindo ao advogado efetuar o saque desses valores e, muitas das vezes, o profissional comparece primeiro do que o aposentado e saca esses valores e acaba repassando apenas a parte que o aposentado tem direito a receber do proveito econômico da demanda com relação ao dia em que os valores serão. Efetivamente, depositados na conta para a liberação do saque para os beneficiários, você pode acompanhar isso na tramitação do processo, no andamento processual. Para tanto, você vai entrar no site do tribunal, por onde tramitou o seu processo, e realizar essa pesquisa. Na maioria dos casos, o site vai pedir apenas o número do CPF. Então, você vai inserir o número do seu CPF no campo de busca e aí já sai o andamento processual. Saindo o andamento processual, é possível verificar se a guia de levantamento, ou seja, o documento que permite a realização do saque, já está disponível. Se esse documento estiver disponível, você vai imprimir esse documento e comparecer ao banco indicado. A maioria dos casos, esse pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, os dois maiores bancos públicos existentes no Brasil, comparecendo em qualquer agência. Você vai apresentar esse documento para a atendente, juntamente com o seu documento de identificação, pode ser o seu RG, a Carteira Nacional de Habilitação, bem como documentos de conselhos como corretores de imóveis, advogados, engenheiros, administradores, enfim, basta apresentar um documento de identificação com foto e o banco é obrigado a fazer a liberação desses valores. Você já pode efetuar o saque, fiquem atentos aí na consulta para que você saque os valores. Primeiramente, é uma orientação relevante, lembrando que nós temos seis TRF, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, TRF6 mais recente, que abrange o estado de Minas Gerais, basta clicar no link que está disponível aí, referente ao TRF aí de sua região, e realizar a pesquisa a fim de verificar se a bufunfa já está disponível para saque. E aí, você gostou da informação, me diga aí nos comentários o que você achou dessa informação, e aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha ou o seu like para o YouTube, entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade, e por fim, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri